Vai ter social de novo, se estou e ela me chamou Só vai ter bandida chique esperando nós pro caô Eu com a quadrada de pão, pronto pra empate Só que a loura do bundão, já veio me enquadrar Pra desarmar traficante, com a check ela é eficiente Foi só saravada forte, de pé pega no meu pente Destrava e atira, só sequência de perereca no meu sniper de mira Destrava, destrava e atira Só sequência de perera tá no meu sniper de mira No meu sniper de mira descrito Vai ter social de novo, se estou e ela me chamou Só vai ter bandida chique esperando nós pro caô Eu com a quadrada de pão, pronto pra embate Só que a loura do bundão, já veio me enquadrar Vai desarmar traficante, com a chenca ele eficiente Foi só saravada forte, se quer pegar no meu prédio Foi só saravada forte, se quer pegar no meu prédio Foi só saravada forte Destrava, destrava e atira, destrava, destrava e atira Só sequência de perereca no meu sniper de mira Destrava, destrava e atira, destrava, destrava e atira Só sequência de perereca no meu sniper de mira Destrava, destrava e atira, destrava, destrava e atira Só sequência de perereca no meu sniper de mira Tô sequência, tô sequência, tô sequência de perará Tô sequência de perará Tá no meu Skype de mira Aê DJ Marcos Vinicius Pinte por pra mim Esse é o Vindinho do MT Surfando na cara da concorrida Fui só saravada forte de pepe